...ordinário do dia 6 de abril de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na vigésima sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 25 minutos, encerrou-se às 15 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Eu queria fazer aqui um minuto de silêncio. Agradeço todas as vítimas do Covid do Estado, do Brasil e do mundo. Lembrar de uma pessoa que estava muito próxima de mim nos últimos cinco anos, que era o cantor Agnaldo Timóteo, que nos deixou no último fim de semana. Então, em homenagem a todas as vítimas do Covid, em homenagem ao nosso querido amigo Agnaldo Timóteo, convido a todos para que eles possam respeitar o minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3940, de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 5 de 2021, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos instituídos pela lei 9.160, de 28 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a suspensão de procedimentos administrativos em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde relacionada ao coronavírus, Covid-19 e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Economia e Indústria e Comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, vou parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, deputado Marta Rocha. Presidente. E ser advogado. Deputado Luiz. Eu queria sugerir ao deputado Márcio Pacheco, na CCJ, se a gente pode ter um acordo de procedimento. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o projeto do Executivo é constitucional. Mas na redação do artigo 1º, quando nós damos os 90 dias de prorrogação, caso seja necessário, poderá ser prorrogado através de decreto do Projeto Executivo, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública. Ora, se o Estado de Calamidade Pública tem que ser referendado por lei, não é possível que o governador, por decreto, fique prorrogando o projeto tributário de refis por decreto. Tem que ser por lei. Então, eu queria, de V. Exª, se é possível, no seu parecer, o senhor alterar essa questão, retirar a possibilidade de ser prorrogado por decreto do Executivo. Porque se o senhor puder retirar, eu também retiro a emenda. Deixa eu tentar um encaminhamento aqui, deputado Márcio. Infelizmente, a gente espera que a esperança, né, que a gente pudesse resolver isso em 90 dias. Nem ele prorrogar por decreto e nem 90. Pode ser 180, Luiz? Presidente, a única coisa que eu não quero... Então, aí, 180 tem que ser até, né? Isso, ok. Pode ser, presidente, é melhor. Tá bom? Pode ser assim, Luiz? Melhorou, melhorou. Então, vamos lá. Fica desse tanto o parecer da CCJ. O projeto recebeu algumas emendas e ele vai sair de pauta. Deputada Marta deu ok, deu favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente André Siciliano, eu protocolei emenda ao projeto, mas acho que esse ajuste agora que foi feito, com a sugestão do deputado Luiz Paulo, incorporada pelo presidente da CCJ, com prazo de até 180 dias, de fato, melhora o texto. Então, o parecer da Comissão de Economia é favorável. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu também acompanho o parecer da CCJ, com essa modificação, e posso retirar a minha emenda. Não tem problema nenhum. Se o problema é da minha emenda, deputado Valdeque, talvez possa ser aprovada até hoje. Não sei quantas emendas tem. Vamos colher o parecer da Comissão de Orçamento e deixar o certificado das emendas aqui. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Bem, deixa... Nós temos emendas do deputado Luiz da Lucinha, do Valdeque, do subtenente, da bancada do PSOL e do subtenente. todos vão no sentido da autorização, pelo menos o subtenente, do executivo, fazer por decreto, do subtenente, as duas. A do Luiz fala em relação também, sempre, ao parágrafo único. do Valdeque, por meio de mensagem do Poder Executivo, do parágrafo único. E o que comprasse o de 180 dias, senhor presidente, o parágrafo único cai. Nós vamos tirar, nós vamos suprimir ele. E aí acabou as emendas, do Valdeque, acabaram. Também a bancada do PSOL fala da supressão do parágrafo único. Então, está prejudicado, as emendas... Exatamente. As emendas estão prejudicadas. E vamos... O texto é o texto da CCJ de até 180 dias. Então, o parágrafo único está suprimido, né, presidente? Está suprimido, não tem sentido, porque nós vamos tirar a autorização. Tem sentido o parágrafo único, supressão do parágrafo único. Ok. Então, estão prejudicadas as emendas, emitidos pareceres em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação, o pró... Deputado Márcio, faz forma final de redação, pede, por favor, mostrar os trabalhos da ordem. Ok. Para que a gente possa dar... remeter ao governo. Então, deputado Márcio Pacheco, pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, só mais uma vez, constitucionalidade com emendas, com emenda. E eu quero pedir a vossa excelência a forma final de redação. A presidência defere pedir a vossa excelência e vamos ao voto. Em votação substitutiva, conforme a final de redação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência... Presidente, pela ordem. Sim, ao final, deputada Adriana, pela ordem é o final, tá? Tá ok. Falta mais um só e será rápido. Em regime de urgência, em discussão, único projeto de lei 3477-2020, de autoria dos deputados Carlos Mink, Dani Monteiro, Marta Rocha e Mânica Francisco. Dispõe sobre a criação do subtítulo de registro de ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, denominado LGBTQFobia e a produção de divulgação e a produção de divulgação de dados estatísticos pelo Instituto de Segurança Pública que é um projeto de lei 2599-2017, com o mesmo teor. Subtítulo nos registros e ocorrências da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, denominado LGBTfobia e da outras providências. E, portanto, eu quero pedir a vossa silêncio ou que remeta a CCJ ou que, pela anexação, o PL 2599-2017. A presidência está remetendo a CCJ. Nada mais a tratar na ordem da primeira sessão extraordinária, deputada... Presidente, pela... Uma questão de ordem só em relação a esse PL. Deputada Adriana Baltazar. Em seguida, a vossa silência fará o... Pela ordem, presidente. Está ruim, deputada. Está ruim. Espera aí, presidente. Dá a palavra a alguém, então, ou eu vou... Está ok. ...de depois, por favor. Deputado Rodrigo Amorim. Vou botar no 4G. Presidente, que era em relação a esse projeto, deputado Carlos Mink, mas, retornando à CCJ, eu tinha um parecer, eu dou na CCJ. Pede, por favor, deputado Rodrigo. Em relação a esse PL, deputado Márcio, vossa silência devolveu para a CCJ. Eu tinha um parecer divergente e aí dou na CCJ. Eu não tinha entendido que vossa silência devolveu o projeto para a CCJ. Não, nós não vamos... Só é um encaminhamento da Comissão de Constituição de Justiça. nós não chegamos a entrar no mérito do projeto, nem parecer. Ok? Pela ordem, presidente. Deputado Valdeck, em seguida, deputado Adriana. Deputado André Siliano, vossa excelência iniciou os trabalhos hoje fazendo menção e o registro de memória às pessoas que nós perdemos para a COVID-19 e ressaltando o artista e ex-parlamentar Agnaldo Timóteo. Eu quero acrescentar textualmente a essas homenagens feitas pela LERJ o nome do jornalista Mário Dias Gonçalense que nós perdemos no dia 24 de março aos 78 anos de idade. Ele não resistiu a uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Mário Dias exerceu durante quase 60 anos a profissão de jornalista era também produtor cultural, radialista, escritor, cobriu por muitos anos a vida cotidiana das comunidades populares em Niterói e em São Gonçalo. Era homem de cultura, era homem do samba, por isso eu queria fazer também aqui acrescentar o registro nessas homenagens que nós fizemos ao jornalista... Mas você vai dar tempo. Desculpa, Valdeck. Pô, não, claro. Ao jornalista Mário Dias queria também acrescentar o deputado André Siliano e fazer o registro da perda que nós tivemos também do Adjonson Farias, que eu acho que V. Exª conheceu, trabalhou durante alguns anos na Escola do Legislativo da LERJ. O Adjonson nos deixou também recentemente e eu quero também nessa homenagem ao Adjonson citar o nosso companheiro Zeidan André Gilberto Palmares que o Adjonson era muito próximo ao Gilberto. Gilberto está muito sentido com a perda do Adjonson que foi nosso colega aqui na LERJ e trabalhou por vários anos na Escola do Legislativo. Então, deixar também o registro da nossa homenagem do Parlamento Fluminense ao Adjonson Farias. E, por último, André, também nós perdemos recentemente um grande brasileiro, um grande homem da vida pública do Brasil, Haroldo Lima, um grande nome na discussão sobre a Petrobras, sobre a gestão estatal do petróleo, sobre a soberania nacional, no quadro dos mais qualificados do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Então, eu queria também fazer aqui esse registro em memória de Haroldo Lima, um grande homem público do Brasil e uma homenagem especial também ao PCdoB, partido que está sofrendo muito a perda desse seu grande quadro. Era isso, André. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Um instante, por favor. Deputada Adriana. Presidente, eu queria deixar registrado que eu entrei com um projeto de lei que já tem, num abaixo assinado que foi criado para apoiá-lo, mais de 8 mil assinaturas no sentido de tornar a educação uma atividade essencial, presidente. Primeiro que eu acredito que há poucas coisas mais essenciais do que educação. E, segundo, porque se há atividades consideradas essenciais, os médicos, os enfermeiros, os atendentes das farmácias, dos supermercados, há crianças que precisam da escola para ficar enquanto esses pais estão trabalhando. E não há lugar, senhor presidente, mais seguro do que as escolas. Esses profissionais que estão trabalhando, muitos deles têm filhos e esses filhos não podem ficar nas ruas. A gente não pode considerar que essas crianças vão ter outros lugares para ficar se não na escola. eu tive sábado numa comunidade, fui na festinha de Páscoa, uma festa com todos os cuidados, bem reduzida, mas eu não pude deixar de ajudar. E a professora de dança me contou que muitas crianças durante a semana passada de recesso, de feriado emendado, de restrições, muitas crianças foram para as ruas escatar latas, senhor presidente, para ter dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, um bombom, um chocolate. Então, eu acho que eu não sou negacionista, muito pelo contrário, eu sigo as medidas de restrição, eu as apoio e faço campanhas para que as pessoas as apoiem, cumpram, mas se há algumas atividades essenciais em funcionamento, trabalhando, há crianças que precisam de escola. Só isso, senhor presidente, muito obrigada pela atenção. Presidente, pela ordem. Deputado Rodrigo e tem o deputado Kinoplox. Eu? Isso. Pela ordem, presidente, Paulo Serafim. Presidente, o Partido Novo não é tão novo. Sem som, sem som, Rodrigo, vou passar para o Kinoplox e volto para a vossa excelência. Kinoplox. Presidente, citar aqui duas questões rápidas. Primeiro, eu parabenizar a deputada Adriana Baltazar. De fato, essa questão tem que ser resolvida, principalmente para as crianças que estão sendo alfabetizadas. Essas não dá para fazer remotamente como outras fazem. Presidente, as duas questões. A primeira, o Poder Executivo mandou uma mensagem para a casa que eu acho muito importante, que é a questão do que haver no Galeão. O Galeão, hoje em dia, está numa situação falimentar. Dois voos saindo por por manhã, está um aeroporto que custou bilhões, apenas dois voos saindo pela manhã, enquanto o Santos Dumont perdeu totalmente o seu conceito original. O Santos Dumont, hoje em dia, faz voo até internacional. Claro, usando hubs como viracopos, congões, cumbicas e tantos outros, mas faz voo internacional. Isso é um absurdo, porque o Galeão precisa ser preservado, precisa ter voos ali de forma com riqueza e bons voos. A gente já tem a questão da pandemia que é gravíssima, mas a gente tem que lembrar que ali são milhares de empregos. A gente deixar o Galeão e a falência é gravíssimo para o Estado do Rio de Janeiro. Gravíssimo. Então, queria parabenizar essa mensagem. E a segunda, presidente, repudiar a ação que o Ministério Público entrou na Justiça contra a vacinação da área de segurança pública. Tem que lembrar que não é só a questão deles estarem em contato o tempo inteiro com pessoas que possam estar contaminadas nas ruas. Tem também a questão das baixas que se dá. Hoje, a Polícia Militar tem mais de 100 homens em baixa por causa da Covid. Se a gente continuar mantendo dessa forma, daqui a pouco a gente não vai ter mais policiais nas ruas por causa da Covid. E a gente precisa, sim, esses que estão no acesso, estão mais expostos nas ruas, que são o caso dos policiais, principalmente os militares, os guardas municipais, é preciso ter uma sensibilidade maior. Infelizmente, eu não tenho visto o comando da Polícia Militar se manifestando com relação a isso. Muitas coisas são omissas, esse é só mais um. Mas é preciso que alguém levante, dê voz a essas pessoas. A segurança pública, já só fica a questão da formação, a gente não consegue formar muitos policiais, a gente tem o regime de recuperação fiscal, a gente está hoje muito defasado. Se a gente começar a perder cada vez mais policiais com baixos por causa da Covid, nós daqui a pouco não teremos policiais que botar na rua. Então, é só essas colocações que eu queria botar. Obrigado, presidente. Eu queria, já, já, Rodrigo, eu queria, com autorização do plenário, autorização para que a gente possa trazer na próxima quinta também essa mensagem para a pauta, querosene de aviação, os senhores que aprovam nisso como estão aprovados. Eu queria, em cima do que falou o deputado Kinnoploch, tem uns gênios no governo federal, uns sábios, que eles querem, não sei se eles estão de propósito, querendo quebrar a concessão do Galeão, que transferiram 99,9% dos voos do Galeão para o Santos Dumont. Para vocês terem uma ideia, nós estamos perdendo empresas que faziam manutenção nas aeronaves no Galeão, porque como o Santos Dumont não tem espaço, essas aeronaves estão fazendo manutenção no estado de São Paulo. Então, além, não tenho dúvida, nenhuma concessão sustenta. Transferiram todos os voos 99,9% para o Santos Dumont para valorizar a concessão, porque eles querem vender. A panaceia é a privatização de tudo, estado mínimo. Então, quero dar razão à Vossa Excelência em relação a essa questão que coloca da importância de chamar atenção, porque tem uns gênios que querem quebrar o estado do Rio de Janeiro. Esse é um exemplo. Vou passar a palavra para o deputado Amorim, em seguida a deputada Alana. Não, é só uma questão de ordem em relação a esse assunto do Galeão, que é para dizer ao senhor que a Comissão de Turismo já deliberou, vamos ter uma audiência pública justamente para debater esse assunto e eu queria externar o convite a todos os parlamentares interessados. Ok, mas na quinta-feira vamos trazer para a pauta a questão do querosene de aviação. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, nesse momento de tantas perdas, tantas vidas ceifadas, quero me filiar às palavras de Vossa Excelência e também ao deputado Valdeck trazer aqui, comunicar o falecimento do membro da Academia Brasileira de Belas Artes, Denilson Bedim de Souza e também membro da loja Henrique Valadares do Grande Oriente do Brasil. Uma perda irreparável deixar registrado aqui nos anais da casa junto com as outras centenas de mortes que temos registrado infelizmente. Nesse momento das mortes é importante celebrar a vida. Não posso deixar também, já fiz ontem pessoalmente, mas fazer aqui em público. Mandar um abraço carinhoso para o nosso amigo deputado Rodrigo Bacelar que aniversariou ontem e me filiar ao discurso do quanto é essencial algumas atividades, sobretudo aquelas que botam dinheiro no bolso dos cidadãos e fundamentalmente a escola. Tem no pessoal um inimigo do enfrentamento à Covid que ontem estava comemorando nas redes sociais a pantomima que fez ao ingressar com a ação impedindo as aulas na cidade do Rio de Janeiro. Então, também me filiar a palavra do deputado Alexandre Kinnoploch repudiando esse ato e estão repudiando esse gesto do Ministério Público que vai na contramão daquilo que essa Assembleia tem discutido no que diz respeito à vacinação para alguns profissionais fundamentais como os de segurança pública. Foi uma conquista que o Ministério Público mais uma vez tenta obstaculizar. Quero aqui, senhor presidente, para concluir que a deputada Adriana o novo não é tão novo assim porque já há um projeto em trâmite nessa casa que é o projeto 3416 de setembro de 2010 de 2020 justamente no sentido de reconhecer a educação como atividade essencial. É uma discussão que não é a deputada Adriana que está trazendo. Aliás, no plenário a gente já discutiu amplamente essa questão esse argumento do que não só as perdas de conteúdo que os alunos têm sofrendo mas os pais que saem para trabalhar e deixam os seus filhos muitas vezes na escola como um abrigo para as crianças estão impedidos de fazerem isso. Esse tema já vem sendo discutido então quero dizer que o tema é importante mas já é objeto de um projeto de lei do deputado Anderson Moraes o 3416 de setembro de 2020. Pela ordem, presidente. Deputado Flávio e vamos à segunda sessão extraordinária. Senhor presidente, nas últimas semanas por duas vezes a associação dos hospitais privados do estado do Rio de Janeiro soltou notas informando a carência de determinados medicamentos para internação em covid e também em outras especialidades. Hoje pela manhã eu visitei o hospital universitário Pedro Ernesto e lá o diretor me informou que também está se deparando com falta de determinados medicamentos que é generalizado no estado do Rio de Janeiro que é um problema nacional inclusive e citou remédios como midazolam fentamil que são sedativos e o antibiótico polimixina B. Por que eu cito isso? Porque é uma falácia de que é possível se continuar tentando abrir leitos de covid indefinidamente ao invés de se tomar as medidas necessárias para segurar as curvas de contágio. Em bandeira roxa mais de 12 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro sob bandeira roxa não tomar medidas de restrição do convívio social é caminhar para manter os níveis de contágio alto para aumentar ainda mais a fila para internação em UTI e levar as pessoas à morte esperando um leito ou ter que ver hospitais fechando leitos por conta de falta de medicamentos. É o caso do Pedro Ernesto que vinha realizando 60 cirurgias por dia e teve que reduzir para 30 cirurgias para poder manter os leitos de covid funcionando sem faltar medicamento. Eu trago essas informações bem objetivas e cito o nome dos medicamentos para justificar porque estamos defendendo que as escolas e outras atividades têm que fechar. Já morreram 330 mil pessoas nesse país. Em um ano, na história do Brasil, o ano que teve mais assassinatos teve ao redor de 60 mil homicídios no Brasil. Em um ano, a covid-19 matou mais de 300 mil pessoas. Faça essa comparação para mostrar a gravidade dessa doença e o seu alto grau de letalidade. Não há nenhum estudo científico que sustente por escrito que as escolas têm que ficar abertas em bandeira roxa. Quando os níveis de contágio estão altos, quando há mais de 90% de ocupação de leitos no TI. Não interromper atividades nessas circunstâncias é jogar a população para a morte. Por isso, entramos com a ação judicial, sim, para interromper as aulas do município do Rio, para interromper as aulas do município de Niterói, para interromper as aulas do município de Caxias e vamos mover em outros municípios também para interromper com esse processo que vai levar a população à morte. Movo sobre escola porque sou presidente da Comissão de Educação, é a área que eu atuo, é um espaço onde a sociabilidade é coletiva, onde os níveis de contágio são potencialmente altos, mesmo quando se trata de crianças que têm uma carga viral menor. Tem profissionais, tem uma dinâmica interna do processo de educação que acaba facilitando o processo de contágio. Por isso, não dá para ter escola aberta sem vacinação, sem controle sobre o contágio em bandeira roxa ou bandeira vermelha. Vamos sustentar essa posição como quem tem tranquilidade, quem é professor, quem tem trajetória na escola pública e na escola privada e quem defende a educação cotidianamente. Não vai se defender a educação colocando professor, colocando familiar de estudante, colocando estudante caminhando para a morte numa pandemia que está fora de controle quando faltam medicamentos na rede pública e na rede privada de atenção à saúde. nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 6 de abril. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 63ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 36 minutos encerrou-se às 13 horas e 4 minutos. Lida e aprovada a ata passa-se a segunda sessão extraordinária do dia 6 de abril. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única a projeto de lei 3761 de 21 de autoria do deputado Marcos Vinícius que dispõe sobre a isenção de impostos estaduais que venham incidir nas doações pecuniárias dos entes privados para a campanha de compra de vacinas e insumos contra o Covid-19 pelos municípios no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da comissão pela condicionalidade com emendas concluído por substitutivo de saúde favorável com o substitutivo da CCJ de economia e do comércio favorável com o substitutivo da CCJ de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com o substitutivo da CCJ tributação favorável com o substituto com o substituto perdão com o substitutivo substitutivo da CCJ de orçamento favorável com o substitutivo da CCJ relatores deputado Márcio Pacheco Marta Rocha Valdeque Carneiro Carlos Macedo Luiz Paulo e Rodrigo Bacelar pendendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde de economia assuntos municipais tributação e orçamento às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de condição de justiça do deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é favorável com sub-emendas emendas 5 e 6 pela predicabilidade das emendas 1, 2 e 3 pela emenda número 1 da CCJ contrário emenda 4 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão a presidência defere pedir vossa excelência pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente eu queria pedir atenção do deputado Márcio Pacheco primeiro elogiar aqui o projeto a iniciativa do autor mas deputado Márcio Pacheco o projeto se refere a doações ao município e há uma emenda da deputada Dani Monteiro que é a emenda número 4 que estende esta mesma isenção quando as doações foram realizadas ao governo do estado então me parece como o intuito do projeto reconhecer a importância da doação e de alguma maneira oferecer uma contrapartida e como eu acho que a doação feita ao estado tem o mesmo entendimento eu queria apenas fazer essa ponderação com vossa excelência se não seria o caso de aceitar a emenda número 4 já que nós só apreciamos o parecer da CCJ deixa eu ajudar deputada Márcia Márcio a emenda é importante porque também estende ao governo do estado hein Márcio analisando estou lendo aqui senhor presidente não a emenda é boa mesmo eu também concordo Márcio a emenda é muito boa deputado Marcos quer falar deputado eu concordo com a deputada Marta Rocha quando ela diz que a emenda ajuda a aprimorar o projeto e também traz algum tipo de benefício para quem doar até para o estado então eu eu quero pedir aí a sensibilidade do líder Márcio Pacheco presidente da CCJ e que essa emenda também seja incluída no projeto para que nós possamos aprovar hoje e já agradecendo aí aos colegas que junto comigo colocaram esse projeto em regime de urgência dizer que é um projeto que vem exatamente da direção que a Assembleia está trabalhando ajudar o estado do Rio de Janeiro a tentar sair dessa dessa crise que não é só nossa é do mundo inteiro mas a Assembleia tem contribuído de todas as formas e esse projeto também é mais um pequeno passo para para que a vacinação ocorra o mais de breve possível a única solução para o final dessa crise é a conscientização das pessoas e a vacinação de toda a população do estado do Rio de Janeiro vou colher a emenda seu presidente está acolhido está acolhido deputado Márcio está acolhido a emenda seu presidente presidente então a comissão de saúde acompanha a CTJ nos termos do substitutivo ok pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro também acompanho integralmente o parecer da CCJ agora que incorporou a emenda número 4 pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo acompanha a CCJ presidente pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo acompanha a CCJ senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelá acompanha o parecer da CCJ senhor presidente com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação e agora com o artigo 4 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei 3883 de 21 de autoria dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo que altera a lei estadual 8.266 de 26 de dezembro de 18 pareceres da comissão de condição pela condicionalidade de cultura favorável de economia e do comércio favorável tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável com emenda relatores deputado Marcio Pacheco Eleomar Coelho Valdeque Carneiro Marta Rocha e Luiz Paulo dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de cultura de economia e indústria de comércio de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Marcio Pacheco Senhor presidente o parecer ao 3883 é favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1, 6, 7, 9 e 1 da comissão de orçamento favorável com sub-emenda das emendas 3 e 5 contrárias e mais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão de cultura deputado Helio Amar deputado Helio Amar Coelho deputado Valdez Carneiro senhor presidente a comissão de cultura acompanha o parecer que o problema é o parecer eu aprovo também as emendas 7 e 9 pela comissão de economia deputado Valdez Carneiro eu acompanho aparecer da comissão a comissão de economia acompanha a comissão de cultura pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo Sr. Presidente, eu vou acompanhar o substitutivo da CCJ Pela comissão de orçamento, deputado Rodrigo Bacelar Acompanho a CCJ, Sr. Presidente Com os pareceres emitidos, quero chamar a atenção da bancada do PSOL, da líder, deputada Renata Que ela fez o destaque, a emenda 7 está prejudicada, porque foi acatada uma emenda anterior com o mesmo teor Perfeito, Sr. Presidente Então, em votação, substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, mesmo está encerrada Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 6 de abril de 2021 Com a palavra a deputada Marta Rocha A ata reflete com exatidão o ocorrido na 64ª sessão extraordinária Que iniciada às 13 horas e 4 minutos, encerrou-se às 13 horas e 13 minutos Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária Anuncio, em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei 3539 de 2021 De autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui a política estadual de conscientização dos impactos ambientais, econômicos e sociais pós-pandemia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade, saúde favorável, de ciência e tecnologia favorável, de transporte favorável, de defesa do meio ambiente favorável, de economia e do comércio favorável, de educação favorável com emendas Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de saúde, de ciência e tecnologia, de transporte, defesa do meio ambiente, economia e educação Sobre as emendas de plenário Para emitir pareceres da Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco Presidente, o parecer Favorável as emendas de plenário 6, 9 e 11 As emendas da Comissão de Educação Favorável as emendas da Comissão de Educação 3, 4 e 5 Favorável com sub-emenda continuativa as emendas de plenário 1, 8, 10, 16 e 17 Favorável com sub-emenda continuativa as emendas de plenário 2, 5 e emendas 6 da Comissão de Educação Contraram as demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação Presidência da EFEL, pedindo vossa excelência Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Paldeque Carneiro Senhor Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ Sobretudo porque incluiu emendas que tratam de outras instituições Científicas Estaduais Para a produção dos dados estatísticos Preconizados pelo projeto Então, acompanhe o substitutivo da CCJ Pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins Senhor Presidente, favorável acompanhando os pareceres da CCJ Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente Deputado Sérgio Fernandes Deputado Sérgio Fernandes Deputado Flávio Serafini Sérgio Fernandes está no plenário, chegando agora Seu Presidente, parecer favorável Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Comissão de Economia, acompanhe o substitutivo da CCJ Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini Senhor Presidente, eu não tinha conseguido fazer a leitura do parecer da CCJ Parece que contemplou, mas pelas dúvidas vou apresentar aqui o parecer da Comissão de Educação Só para contribuir, deputado Flávio Foi rejeitado as emendas 19 e 20 e aglutinou a 18 Que é motivo de pedido de destaque da bancada de V. Exª Perfeito Por favor Os destaques caem O nosso parecer é favorável às emendas 3, 4, 6, 7, 9 e 11 Favorável com subemendas a 1, 2, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 18 E o contrário às demais emendas Com os pareceres emitidos Em votação, o substitutivo conforme a final de redação Da Comissão de Constituição e Justiça Se os que aprovam nesta comissão aprovada vai autógrafo Anuncio, em regime de urgência, em discussão única Projeto de Lei nº 39, 18, de 21, de autoria do deputado Noel de Carvalho Que dispensa das restrições sanitárias e funcionamento das empresas Que vacinarem os seus funcionários na forma da presente lei Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça De Saúde, Economia e Indústria e Comércio De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle A presidência Há um pedido do próprio autor pela retirada Inclusive com a republicação Com a autoria do deputado Alexandre Freitas Então está retirada Será republicada Anuncio Em tramitação ordinária, em segunda discussão Projeto de Lei nº 45, 68, de 18, de autoria do deputado Atila Nunes Dispõe sobre a criação de programa de prevenção de saúde A síndrome da unha patela no âmbito do Estado do Rio de Janeiro Em discussão Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão O presidente proposta recebeu duas emendas em retorno às comissões Questão de ordem, presidente Deputado Valdeck Só para tirar uma dúvida, presidente André Siliano Eu peço desculpas No projeto de lei 3539 De autoria do deputado Samuel Malafaia Eu tinha entendido Que as emendas 18, 19, 20 e 21 Tinham sido rejeitadas Eu posso ter me enganado, presidente? Desculpe Eu disse que havia pedido destaques na bancada do pessoal A 18 aglutinou E foi pela rejeição a 19, 20 Ok, obrigado, presidente Depois, deputado Márcio V. Exª está remetendo no grupo Os pareceres? Ah sim, presidente Sim, senhor presidente Todos os pareceres estão no grupo Eu que estive no hospital Pedro Ernesto Não consegui ler Anuncio Projeto de lei 3348 De 20 De autoria do deputado Na enfermeira Regiane Que altera a lei 8.637 De 28 de novembro de 19 Para promover o treinamento E conscientização Para servidores de órgãos de segurança pública Cerca do enfrentamento dos crimes cibernéticos Em discussão Não havendo o que ele queria discutir O projeto recebeu uma emenda Deixa eu ver se a gente consegue ajustar aqui Na verdade Como ele está em segunda discussão Não tem parecer para ser emitido Vai ter que Artigo 8º Inciso 11º Promoção de capacitação de servidores Dos órgãos de segurança pública Cerca do enfrentamento dos crimes cibernéticos Sem prejuízo Disposto no inciso 6º Artigo 8º Desta lei Deputada Marta É que se não houver um entendimento Vai sair de pauta Presidente Na verdade Essa estratégia de qualificação E aperfeiçoamento dos servidores Nos crimes de cibernética Já vem sendo feita há um tempo Na polícia civil Diante da criação da delegacia De crimes virtuais Essa emenda foi No sentido de Aperfeiçoar E adequar a linguagem Utilizada na lei Mas considerando Que só tem uma emenda minha E que já está Em segunda discussão E que essa ação Já é desenvolvida Pela polícia civil Eu vou retirar a emenda Então Dá para fazer um entendimento Se não volta na próxima semana Não tem problema Não Eu retirei a emenda Presidente Ah retirou Ok Então Não havendo uma emenda Não havendo o que querer discutir Se é da discussão Em votação Se os senhores que aprovam O que estão aprovados Vai autógrafo Nada mais a tratar Na terceira sessão A presidência Achou graça aqui De uma notícia Que está no G1 Na verdade Trata da questão Do nome do Maracanã Deram destaque A O que eu disse aqui Que não haveria Nenhuma dificuldade Em recuar Entendendo a oposição De cada parlamentar Que eu não queria Levar ninguém Para o sacrifício Mas fiz a defesa Do projeto Então aqui Como disse o poeta Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Saiu em destaque Na matéria Mas eu também recebi Uma mensagem De um repórter Dizendo que eu teria dito Ou alguém teria dito Que eu fiquei arrependido De ter apresentado O projeto Em nenhum momento Eu disse isso aqui Pelo contrário Fiz defesa Do projeto Mas Aqui é uma casa De entendimento Então Eu achei por bem Conduzir dessa forma Mas em nenhum momento Porque Mesmo com a pandemia Nós enfrentamos a pandemia Volto a afirmar aqui Botamos aqui Projetos Que beneficiaram A população Do estado do Rio de Janeiro De enfrentamento A covid Fiscalizamos Os recursos da covid E Não me arrependo De ter apresentado O projeto Entendo Trata de paixão Trata De futebol Além do clubismo Tem o barrismo E muita 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 Das discriminações Como eu disse aqui Mas Vida que segue E é isso Aqui é o entendimento A maioria E vi poucas Manifestações No momento Em relação A pedir o veto Pelo contrário O deputado Luiz Paulo Disse que me acompanharia Na decisão Que eu tomaria E o deputado Delegado Carlos Augusto Não achou bom Pedir o veto Isso que eu tinha entendido Mas como eu disse É uma casa de entendimento Vamos avançar Vamos para frente Ok Mais uma vez Obrigado Todas as deputadas E deputadas Está encerrada A terceira sessão Extraordinária Do dia Havendo número legal Sobre a proteção De Deus Iniciamos os nossos Trabalhos Está aberta A sessão ordinária Do dia 6 de abril De 21 A presidência Convida a deputada Marta Rocha Fazer a leitura Da ata Da sessão anterior A ata reflete A ata reflete com exatidão O ocorrido Na 65ª sessão Extraordinária Que iniciada As 13 horas E 14 minutos Encerrou-se As 13 horas E 23 minutos Lida De combate 11 e 14 Destaques Então dizer que está Prejudicado Os destaques Da bancada O deputado pessoal Deputado Luiz Quer fazer um voto de emergência Algum ponto específico Deputado Luiz Não, senhor presidente Eu acho que o projeto Redigido pela deputada Mônica Francisco Ela o fez Com os descendentes De Joãozinho da Gomeia Ela fez Com o apoio Do representante Do Ministério Público Federal Ela teve o cuidado De conversar Com especialistas Sobre o tema Do candomblé E da cultura Afro E as emendas No meu entendimento De alguma forma Não melhoram O projeto Então o meu voto Senhor presidente Seria Se é que a deputada Mônica Acompanha Para rejeitar Todas as emendas Todas as emendas E votar Favoravelmente Ao projeto Original Original Esse seria o meu voto De emergência Eu quero ajudar Eu não A Mônica fez um pedido E eu trabalhei Em nenhum sentido Mesmo não Tendo sucesso Em relação A Ao telefonema Aos telefonemas dados Ao meu amigo Meu irmão Samuel Malafaia Eu acho que ele ficou Aborrecido Porque ele não me atendeu Mandei mensagem Ele não me retornou Mas não tem problema não Porque a dia desse A gente se encontra No final do dia Uma quinta Quinta-feira Alô Oi Deputado Saman Eu não morri Graças a Deus Estou com saúde E estou ouvindo o senhor Eu estou às ordens Eu devo não ter entendido Ou me preocupei Com alguma coisa Forte E não pude retornar Nem recebi Sua ligação Estou às ordens Como sempre Pode falar Vamos trabalhar juntos Só para dizer Que eu estou com saudade Vossa Excelência Mas mandei mensagem E liguei algumas vezes Então Deputado Márcio Em relação A questão De ordem Do deputado Não vou nem Acatar como Vó divergente Em relação A questão De ordem Do deputado Luiz Eu vou Eu fiz um voto Aqui presidente Mas a ponderação Do Deputado Luiz O encaminhamento Nós preparamos aqui Um voto A respeito De algumas emendas Mas Tem razão O deputado Luiz Paulo E não há necessidade Podemos fazer Um voto Revisor Aqui E Rejeitar as emendas Senhor presidente Ok Então Um voto Projeto original Em Votação Projeto original Os senhores que aprovam Permanecer como estão Perdão Perdão Presidente Estamos trabalhos A ordem Pela comissão De combate A discriminação Do deputado Carlos Mink Presidente Democrático André Siliano Ótimo entendimento Acompanho Claro Parecer favorável Ao projeto Nos termos Do entendimento Projeto original Com os pareceres emitidos Em Votação Projeto original 381421 Os senhores que aprovam Eles como estão aprovados Vai autógrafo Declaração Presidente Questão de ordem E declaração de voto Presidente Um instante Nós não vamos fazer Declaração nesse instante Final da pauta Por favor Mas eu quero só os votos Declaração de voto Perdão Só os votos Que vão Seguramente contrário Quero ouvir O deputado Rosenberg Presidente Vota contrário Tirado Questão de ordem Presidente Resistiu Algum outro voto Divergente Que não manda aprovação Daniel Presidente E ainda está nesse projeto Gabriel Vota O contrário Presidente Ok Contrário Deputado Léo Vota contrário Ok Eu também Presidente Vota contrário Vota contrário Alexandre Que não aplica Contrário E eu também Samuel Contrário Giovanni Ratinho Contrário Coronel Salema Contrário Jair Bittencourt Contrário Ok Delegado Contrário Presidente Delegado Contrário Márcio Galberto Contrário Jair Contrário Já foi registrado Jair Anuncio Em regime de urgência Discussão Única Projeto De Lei 503 De 19 De Autoria Deputada Francene Mota Que dispõe Sobre o direito De assistência jurídica Gratuita E garantia De prioridade Dos procedimentos Pela Defensoria Pública Do Estado do Rio de Janeiro As mulheres vítimas De violência Pareceres Pareceres Da Comissão De Constituição Justiça Pela Constitucionalidade Com emendas Relatou o deputado Márcio Pachico Dependendo de Pareceres Da Comissão De Defesa Do Direito Da Mulher Para emitir Parecer Deputada Enfermeira Rejane Boa tarde Presidente Primeiro Eu queria Utilizar a fala Para agradecer A deputada Marca Rocha Por tirar a emenda No meu projeto E Permitir ele Ter mais celeridade Em relação A SPL Da deputada Franciane Mota Parabenizar A deputada Por essa iniciativa O direito A assistência jurídica Gratuita E a prioridade Na Defensoria Pública As mulheres De vítimas De violência De qualquer espécie Então O parecer É favorável Com emenda Obrigada Presidente Com o parecer Emitido É em discussão Na vendo O que eu queria discutir A presente proposta Recebeu seis emendas E retorno às comissões Incluídos na ordem Do dia De acordo Com Parágrafo Primeiro Do artigo 47 Do rendimento interno Em tramitação ordinária Primeira discussão Projeto de lei 1273 De 19 De autoria Do deputado Marcelo Dino Que institui O programa estadual De conscientização De depressão Infanto Juvenil Pareceres Da comissão De concessão Justiça Pela constitucionalidade Com emendas De assunto Da criança Adolescente Do idoso Favorável Com as emendas Da CCJ De saúde Favorável Com as emendas Da CCJ Relatores Deputado Márcio Pacheco Daniel Librelon E Marta Rocha Dependendo de Pareceres Das comissões De educação De orçamento E fiscalização Financeira E controle Para emitir Parecer Pela comissão De educação Deputado Flávio Serafini Parecer Favorável Com a emenda Senhor presidente Ok Pela comissão De orçamento Deputado Rodrigo Bacelar Parecer Favorável Senhor presidente Os pareceres Demitidos Em discussão Não havendo O que queira Discutir Encerra a discussão O presidente Proposta recebeu Cinco emendas Retorno às comissões Projeto de lei 2845 De 20 De autoria Deputado Rodrigo Amorim Dispõe sobre A obrigatoriedade Da administração Pública Direta Indireta Autarquia E fundacional De qualquer Dos poderes Dos estados E municípios Em observar A idoneidade Das organizações De concursos Públicos No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro E das outras providências Dependei de pareceres Das comissões De concessão De justiça De servidores Públicos De assuntos Municipais De desenvolvimento Regional E de orçamento Finanças E fiscalização Financeira E controle Para mim de parecer Pela comissão De concessão De justiça Deputado Márcio Pacheco Márcio Pacheco Márcio Pacheco E retorno E retorno Sobre o tema Sobre o tema Beijo a todos Boa tarde Então estão escritos Mônica Luiz Paulo E Amorim Declaração de voto Presidente Presidente Valdeque Vamos lá Deixa eu anotar aqui Presidente Depois da Mônica Algum outro deputado Que queira Declarar voto O Chico quer fazer Um registro Sobre a votação Chico Só fazer um registro No dia de hoje Coisa muito rápida Ao final Chico Só o segundo Eu quero Eu vou deixar Porque você merece Porque hoje Eu quero Eu quero Desenhar no expediente final Deputado Samuel Experiente final Expediente final Expediente final Também Presidente Mônica Expediente final Luiz Paulo Presidente final Já estão escritos Deputado Luiz Já estava Ele é uma coisa Ele já está inscrito Para declarar voto Expediente E hoje é aniversário Antes Daquela festa bonita Que o Chico deu Lá em 19 Fez uma festa bacana Coitado do Anubis Anubis perdeu o braço Aquele dia No dia 6 de abril De 2019 Então com a palavra Chico Machado Em seguida Deputada Mônica Senhor presidente É muito rápido Eu Apesar de toda a dor Que nós temos passado Durante esse ano todo E hoje Várias pessoas Nós estamos perdendo Mais de quase 3 mil pessoas Por dia No Brasil Hoje eu perdi Uma pessoa muito querida O delegado aposentado Doutor Hernani Relvas Que era um verdadeiro Tio que eu tinha Aqui em Macaé A esposa está entubada Tia Angela Foi criada com minha mãe Mas hoje Mas hoje também É um dia Muito importante Na minha vida Que é o dia de celebrar Os 17 anos Da minha filha A Paola Minha filha mais velha Então apesar de todo Esse sofrimento A gente Nesse momento Tão restrito E de tanto sofrimento Hoje é um dia Especial de alegria Em relação A 17 anos atrás Do meu amor mais velho Que é a Paola Minha filha mais velha Eu tenho a Ana Francisca De 5 anos Então isso na minha família Minha esposa Linanda Meus pais Meu pai agora Dia 3 de abril Que fez 80 anos também Nesse momento Tão conturbado Eu quero deixar registrado Aqui essas datas Tão especiais Aqui no mês de abril Minha mãe que vai fazer 76 anos Dia 14 De abril Minha irmã Também vai fazer aniversário Dia 28 de abril E eu quero ser solidário A todos aqueles Que perderam seus familiares E eu especialmente Que eu perdi hoje Um grande tio Uma pessoa querida Eu não sei se A delegada Marta Rocha Teve oportunidade De conhecer o doutor Hernani A correção E a seriedade Que sempre teve Com a polícia Civil Do estado do Rio de Janeiro E ressaltar aqui Sobre a gente Agradecer ao senhor Sua oportunidade E dizer que temos Que nos cuidar Esse momento é muito delicado Mas eu quero deixar aqui Registrado A posteridade O registro do aniversário De 17 anos Da minha filha Muito obrigado Para declaração de voto Nove deputado Luiz Paulo Senhora presidente É que na minha frente Está a deputada Mônica Francisco Depois da Mônica Francisco Sou eu É só para manter a ordem aqui É verdade Estava escrito aqui Desculpa Deputada Mônica Francisco Obrigada presidenta Obrigada presidenta Primeiro agradecer Ao pleno da casa Mesmo aqueles deputados E deputadas Acho que só deputados Que fizeram o seu voto Contrário Isso faz parte Mas quero agradecer A todos e todas Que se inseriram no debate Isso é fundamental E a justificativa Da minha declaração de voto Vai nesse sentido O quanto essa casa Tem sido muito producente Em trazer debates Por mais difíceis que sejam Para a ordem do dia E isso é fundamental Porque reitero os preceitos democráticos Em um ambiente Em que o nosso país Vive um ataque sistemático À democracia Eu costumo dizer Que nós temos fissuras Na nossa estrutura democrática Atualmente Quando a gente não cuida De fissuras E tem muitos engenheiros aqui Alguns engenheiros aqui Quando a gente não cuida Das fissuras Elas vão se aprofundando Até que a gente Tenha um desmoronamento Ao final E é preciso que a gente Traga debates Que são difíceis Porque Na realidade O Brasil não Conversou ainda Com o seu passado Escravista Com a violência Cometida Contra a população negra Nesse país E as suas manifestações Culturais As suas manifestações Que Legitimam A sua identidade E a sua relação Com o continente africano Ainda também Visto Não só Por nós Aqui Mas Por grande parte Do mundo Como um continente Atrasado Como uma coisa Única Sem a diversidade De países De culturas E de identidades E Obviamente Na religião Isso se expressa Ainda hoje No século XXI Com o ataque Efetivo As religiões De matriz africana E veja Quando a gente Observa Estuda Ouve É sensível Ao que acontece Em sociedade As violências Que se Avolumam Cada vez mais Tomando Proporções Extremamente Perigosas Aqui no estado Do Rio de Janeiro Tendo grupos Armados Ligados Aos ataques As religiões De matriz africana Que Na verdade São ataques A pessoas A seres humanos Tem pessoas Saindo dos seus Locais de moradia Porque professam Uma fé Porque usam Uma indumentária Relacionada A sua manifestação Religiosa Assim Como Por exemplo Vou usar aqui O exemplo Dos profissionais Da segurança Pública Da ponta Da segurança Pública Que tem que Esconder os seus Uniformes Nos seus locais De residência Muitos deles Não podem Sair de casa Fardados Por exemplo Porque podem Ser mortos Claro que a gente Guarda as devidas Proporções Mas é preciso Trazer isso Para cá E é muito Simbólico Que uma evangélica Pastora Que inclusive Quando Eu era Membra Da Igreja Universal Para concluir Deputado As pessoas Pejorativamente Diziam Que a Igreja Universal Do Reino De Deus Era uma Macumba Disfarçada Veja só Que coisa Agressiva E isso é Racismo Religioso Isso é Racismo Religioso Porque grande Parte das Pessoas Que congrega Nessas Igrejas São Pessoas Do povo Majoritariamente Pretas E pardas E veja Até hoje Dizem isso Que a Igreja Universal É uma Macumba Disfarçada Já Há muitos Anos Não faço Parte Dessa A gremiação Religiosa Mas Entendo isso Como racismo Religioso E é importante Que seja Uma pastora Uma mulher Evangélica A dar Voz A essa Opressão Porque Ao fim Ao cabo Já finalizando Presidenta Seguindo A orientação De encarnar E manifestar E ser canal Do amor De Cristo A gente Precisa Deixar Vir a nós Todos os Oprimidos Por Por essa Por essa Sociedade Racista Excludente Sectária Extremamente Violenta E preconceituosa Saúdo Aos herdeiros E herdeiras Materiais Espirituais De Joãozinho Da Gomeia Saúdo Ao doutor Júlio Ao ministério Público Federal Pelo trabalho Brilhante E pela possibilidade De estar Conosco Nessa parceria E aqui Reitero Que Nós estamos Abertas A discussão E ao diálogo De todas as Frentes Em sociedade Que se sintam Oprimidas E desvalorizadas Nesse sentido Muito obrigada Presidente Parabéns Deputada Para a declaração De voto O novo deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Deputada Tia Ju Senhoras E senhores Deputados Eu considero Que ao aprovarmos Na íntegra Consoante A redação Original O projeto De lei 3814 De 2021 De autoria Da deputada Evangélica Pastora Negra Mônica Francisco Que Incluiu no Calendário Oficial Do estado Do Rio De janeiro O dia Estadual De conscientização Contra o racismo Religioso Dia Joãozinho Da Gorméia Eu tive Aqui O prazer O prazer Deputada Mônica Francisco De verificar Como a Assembleia Legislativa Avançou Nesse tema Fiz questão De frisar Que vossa excelência Deputada Mônica Francisco Não é do culto Do candomblé Vossa excelência Traz no sangue Como a grande Maioria dos brasileiros Até aqueles Que como eu Tenho a pele branca Mas tenho Matriz africana Uma grande Maioria dos brasileiros Vossa excelência É uma conhecedora Profunda Da bíblia É uma evangélica E é Aquilo Que eu acho Mais importante Do que o título Diz pastor Ou não pastor É uma excelente Pregadora Da mensagem Do amor Livre Então A senhora Que é a autora Do projeto E essa redação Só foi possível Porque nós temos Um presidente Deputado André Siciliano Que abraça A diversidade religiosa E a diversidade cultural E a luta Contra a opressão E contra a discriminação E que soube Mediar esse conflito Eu queria agradecer Ao deputado Márcio Pacheco Que sendo católico Apostólico Ramona Cantor Góspel Conseguiu também Interpretar Que esse dia Era extremamente Importante Para garantir A luta Contra o preconceito De todas as matizes Principalmente O religioso E o racial E até mesmo Os deputados Que fizeram emenda Que foram rejeitadas Que entenderam O porquê Como por exemplo O deputado Samuel Malafaia E até entendo Alguns votos Contrários Daqueles que Disseram não Ao projeto De forma Minoritária Porque Esses votos Representam Uma corrente De pensamento Patrocinada Pelo presidente Jair Bolsonaro Que sempre fala Que quer botar No Supremo Tribunal Federal Um ministro Terrivelmente Evangelho Uma palavra Terrível Pudesse Estar associado Aquele Que é Verdadeiramente Evangelico Então Deputada Mônica Francisco Eu acho que Hoje Foi um dia De vitória De conquista Queria citar Uma pessoa Que a senhora Conhece muito E há muitos anos Trava essa luta Contra a discriminação Que é o Babalorixá Ivani de Melo Ivani de Melo Não Babalorixá Ivani O Melo Surgiu função De um outro Ivani Que eu conheci Já está na pátria Espiritual Eu sei Era meu amigo Inclusive Mas o Babalorixá Ivani Trava essa luta Ivani dos Santos Luiz Paulo Ivani dos Santos Trava essa luta Insistantemente Não conheço O membro Do Ministério Público Federal O doutor Júlio Gostaria até De um dia Conhecer Para que eu saiba Que no Ministério Público Federal Tem lá Um baluarte Da luta Contra o preconceito Teria muito prazer Em conhecê-la E queria reafirmar Deputada Mônica Francisco Que esse Parlamento É diverso Porque eu só Conheço Uma pessoa Uma não Duas pessoas Nesse parlamento Que são ligadas Uma ao Candombé E outra A Umbanda Ligadas Que praticam Os outros 68 Não tem Essas ligações Profundas Como religião Tem Como entendimento Dessa diversidade Dessa liberdade Religiosa Que tem que existir E aí Eu me incluo Então eu queria Deixar aqui Marcado Esse momento Que não é muito fácil Reverter Um voto Da CCJ Acatando Todas as emendas Para se transformar Num voto De consenso Consensuado Somente Em relação A redação Do projeto Original Considerei O dia de hoje Um dia Importantíssimo De avanço Na luta Contra a discriminação Religiosa Arquirracial Parabéns Deputada Mônica Francisco Obrigada Deputado Luiz Paulo Próximo Para declaração De voto Deputado Rodrigo Amorim E a Leomar Não está inscrito Não Para declaração De voto Nós estamos ainda Na declaração De voto O próximo É o deputado Valdeque Carneiro Deputada Tia Ju Senhoras deputadas Senhores deputados Deputada Mônica Francisco Minha querida Companheira E amiga Eu quero Fazer essa declaração De voto Faço questão De fazê-la Porque considero Assim como Deputado Luiz Paulo Que acabou de intervir Que é um projeto Do maior valor Do maior significado Que inclusive Se alinha Com outros projetos E lutas Aprovados Ou lutas travadas Por mandatos Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Quero aqui lembrar O projeto Que fizemos Deputada Mônica Deputado Luiz Paulo E eu mesmo Sobre o tombamento Da área Em que esteve situado O terreiro da Gomeia Quero Lembrar Do projeto Que aprovamos Que a lei No Estado Já foi sancionada A lei Sobre a intolerância Religiosa No contexto escolar O combate O enfrentamento A intolerância religiosa No contexto escolar Projeto De minha autoria Que contou Com muito apoio De vossa excelência Quero lembrar Lutas importantes Travadas por mandatos Desta casa O deputado Flávio Serafim Se destacou nessas lutas Mas vários dos nossos mandatos Entraram nessas lutas Sobre a campanha Libertem o nosso sagrado Acerca daquelas peças Sagradas Que ficaram por décadas Aprisionadas Nas dependências Da polícia civil Como se fossem Produto De um crime De uma afronta Assim ao que quer que seja Na verdade O crime cometido Foi a apreensão Dessas peças Por autoridades policiais Indevidamente Violando e desrespeitando Tempos sagrados Por isso Esse projeto É muito importante O projeto É muito importante Porque coloca em evidência Preceitos constitucionais É bom lembrar Deputado Luiz Paulo Liberdade de crença E de culto É um preceito É um dispositivo constitucional Coloca em evidência Um elemento fundamental Da democracia Que é o respeito A diversidade religiosa A convivência Respeitosa Pacífica Democrática Entre diferentes religiões Entre diferentes crenças Entre diferentes formas De expressão Da fé Portanto é um projeto Do maior valor E eu Assim Tem um alinhamento Com o deputado Luiz Paulo Sobre a importância Dessa matéria Mas tem uma divergência Não com o deputado Luiz Paulo Mas assim Eu Diferentemente do deputado Luiz Paulo Eu tenho dificuldade De entender Eu respeito Quero dizer que respeito Todos os votos Mas tenho dificuldade De entender Votos contrários A um projeto Que assim Afirma a necessidade De combatermos A intolerância religiosa É isso que eu não consigo entender Embora respeite os votos divergentes Porque o seu projeto E o artigo 3º É muito claro Se destina a enfrentar Toda e qualquer forma De discriminação religiosa Estimulando a conscientização E sensibilização Sobre a tolerância E a diversidade religiosa Bem como Sobre a liberdade de culto E o respeito aos adereços E símbolos religiosos O que se aplica A toda e qualquer religião O que se aplica A toda e qualquer manifestação religiosa Quando qualquer religião Quando qualquer culto Quando qualquer tempo Estiver sob violação Sobre desrespeito Sobre intolerância Esse projeto É um bom antídoto Seja um templo neopentecostal Seja um templo de matriz africana Seja um templo católico Seja um templo judeu Enfim Então por isso Que eu tenho As minhas limitações Para entender A motivação de votos Que se opõem A um projeto Que afirma o princípio Da tolerância religiosa Por isso Quero aqui manifestar Essa declaração de voto Afirmar que esse é um projeto Que amplia O acervo De importantes contribuições Do poder legislativo fluminense Na atual legislatura Para enfrentar Essa chaga São poucos os casos Do Rio de Janeiro De templos religiosos Que sofrem violações Em grande parte São os templos religiosos De matriz africana Mas outros tempos Sofrem também violações E todas essas violações Devem ser enfrentadas Com a afirmação Do princípio Do respeito A diversidade religiosa Que é o eixo central Do seu projeto Deputada Mônica Portanto Parabéns A Assembleia Legislativa Cumprimento O deputado Márcio Pacheco Relator na CCJ Que compreendeu E absorveu O entendimento Sobre a rejeição Às emendas E a aprovação Do texto original E de fato O deputado Luiz Paulo Tem razão É um dia importante É um registro importante É uma contribuição importante Do parlamento Desse estado de vanguarda Que é o estado Do Rio de Janeiro Próximo para a declaração De voto É o nobre deputado Eleomar Coelho Bom Presidente dos trabalhos Deste expediente final Nobre deputada Tia Ju Senhoras deputadas Presentes Senhoras deputadas Presentes Servidores da casa Aqueles que nos assistem Pela TV Aquele que nos acompanham Pelas redes sociais Eu Acho que Primeiro eu quero Tecer Todos os louvores Para a deputada Mônica Francisco Pela felicidade De conceber E apresentar Esse projeto Que foi aprovado Por todos nós As exceções Eu também Não entendo Posso até Respeitar Porque nós estamos No regime democrático Entendeu Então cada um Tem o direito De emitir A sua opinião Agora Ouvir a opinião Respeitar A opinião Do outro Não significa Entender Porque se eu Entender Começo A Achar que Tem uma certa Coerência E não tem Coerência nenhuma O preconceito Não tem Nenhuma Justificativa Eu acho Que nós estamos Com a aprovação Desse projeto Evoluindo E como eu sempre Falo Nobre deputada Mônica Francisco Devagar também É pressa A gente Está avançando Olha Que se fosse Dois Quatro Cinco Seis anos atrás De repente A gente não teria Condições de aprovar Entendeu E hoje nós estamos Tendo a condição De aprovar Quer dizer Porque É uma coisa Que eu fico Muito impressionado Porque que se Contua Outros Mitos Voltado Para as armas Para as guerras E não se Contua Com A mesma Énfase Exatamente O culto Da ancestralidade A ancestralidade A mãe ancestral Aquela que nos Traz o conhecimento Aquela que nos Traz O entendimento De como que Deva ser a vida Olha Nós sabemos Nós sabemos Perfeitamente Que quando os Portugueses chegaram Aqui no início Eles Impuseram Tentaram E conseguiram Impor Exatamente Suas mentalidades Inclusive Inclusive Reconhecendo Que o nosso Nativo Vivia muito Bem Mas ao mesmo Tempo Recriminava Por conta De uma Moralidade Então Isso daí É invado De preconceitos É invado De preconceitos Ora Se eu estou Vendo Que o cidadão Ele vive De um modo Que Está o tempo Todo Feliz Carregando Felicidade Consigo Quer dizer Por que eu tenho Que mudar Os procedimentos Então o que A volta é a seguinte A ancestralidade Contuada Pelos Afrodescendentes No nosso Brasil Olha É realmente Louvável Louvável E tem Este Brasil Vai ter um dia Que se reconheça Que reconhecer E se curvar A importância Que foi A contribuição Do negro Para que este Brasil Chegasse Ao que chegou Não Esse Esse período Que nós estamos vivendo Mas eu digo Em termos De construção De um povo ordeiro De um povo alegre De um povo Que gosta Da brincadeira O povo que gosta Da felicidade Da alegria Então isso daí Eu vou te falar Tem que Ser reconhecido Como Parcela Importante Nisto Tudo A contribuição Do povo Negro Daqueles que chegaram Aqui E aqueles Aqueles que hoje Buscam O tempo Todo Expor Expor Para este Brasil O que Significa Os ensinamentos Da ancestralidade E isto daí No culto Religioso Ele se faz De forma Muito intensa E portanto Deve ser Não só Elogiado Mas devemos Fazer todos Os esforços Serem Os esforços Serem envidados No sentido De que realmente Esta manifestação Religiosa Seja igual A qualquer Outra Manifestação De outra Qualquer religião Não é diferente De forma alguma Não é diferente De forma alguma Então é isso daí Eu fui louvável A gente está avançando Vamos Vida que segue Entendeu Parabéns Nobre deputada Mônica Francisco Nada mais Havendo a tratar Na ordem do dia Passa-se ao expediente Final Primeiro orador Escrita E a nova deputada Alana Passos Deputada Alana Presidente Eu fui o primeiro A pedir Em que Em que posição Estou A inscrição Já tinha Alguns inscritos Que tinham Alguns deputados Que vieram ao plenário Eu sei Mas eu pedi Aqui Pelo Celular Pelo computador A ordem Aqui no livro Que eu já recebi Pelo grupo E isso foi Às 12h30 Eu não sei Quem foi Que fez o registro No livro Aqui Que está Samuel Depois Felipe Peixoto Valdeco Carneiro Tudo bem É que a inscrição Está começando Às 11h Aí já tinha Gente escrito O assistente Aqui da mesa Está me informando A deputada Alana Passos Não se encontra O próximo orador Escrito É o novo deputado Luiz Paulo Vossa excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Senhora Senhora Presidente Alguns Parlamentares Bolsonaristas Adoram Fazer Moção De repúdio Para acerrar As contradições Eu queria hoje Então Fazer uma moção De repúdio A gestão Do presidente Bolsonaro Na área Da saúde Porque Essa má gestão Principalmente No atraso Da aquisição De vacinas E na resistência Às mesmas Faz com que hoje Um volume menor De vacinas Para serem aplicadas Diversas categorias Fiquem se disputando Para chegar À sua vez Se tem um responsável Por isso Que precisa ser Repudiado É a gestão Do presidente Bolsonaro Na área Da saúde E aí Senhora presidente Eu queria Apenas Que vossa excelência Me concedesse A possibilidade De ler O artigo Do jornal O Globo De sábado Dia 3 do 4 De 21 Da infectologista Natália Pasternak Que saiu Da infectologia E com grande Propriedade Fez uma análise Política Da pandemia Deputado Eleomar Coelho O título é Governo e sua Corte Promovem Baile da Ilha Letal Fazendo Uma analogia Com o baile Da ilha Fiscal No dia 9 de novembro De 1889 Uma semana Antes da proclamação Da república A monarquia Não poderia Estar mais Alheia A realidade Ignorando Completamente O momento Político Do país A realeza Promoveu Um baile Sultuoso Gastando Para isso Um orçamento Equivalente A 10% Do orçamento Total Da província Do Rio de Janeiro O que seria Hoje equivalente Ao estado Do Rio de Janeiro Carta escrita Por uma jovem Da época Publicada Na revista Veja História Descreve o baile Como um local Encantado E habitado Por fadas Como o país À beira De uma reviravolta A corte vivia Em um mundo A parte O último baile Do império Que é Um olho Sobre tela De Francisco Figueiredo Hoje A sensação Que temos É a mesma Desse quadro Não temos Governo Temos realeza Sua majestade Jair 00 Passeia de jet ski Enquanto o povo Sufoca Até a morte A corte Agora conhecida Como centrão Preocupa-se mais Em aprovar Projetos de lei Para empurrar Suas próprias Vacinas De preferência Passando por cima Da Anvisa Também É urgente Para a corte Aumentar o teto De reembolso De saúde Dos deputados Em 170% Devem estar Devem estar preocupados Com custo Da UTI Em dólar Já que no Brasil Até o setor privado Entrou em colapso No Ministério No Ministério No Ministério da Saúde Gastou-se verba Pública Para pôr o charme De influenciadores A serviço Do kit Covid E o Conselho Federal De Medicina Em meio a maior Crise sanitária Da história Emite nota De repúdio Contra a revalidação Do diploma De médico Metido Fora do país Porque coloca Em risco A vida Dos brasileiros Mas não emite Nota Contra a prescrição De curas milagrosas Que surpreendentemente Também coloca Em risco A vida Dos brasileiros Na ilha letal Onde as fadas Podem ser substituídas Pelos fantasmas Dos três senadores Ceifados Pela pandemia Tudo é possível Do lado de cá No mundo real Pessoas morrem Mas os defensores Da coroa Que ignoram A realidade Mesmo sem convite Para o baile Não gostam De ter seus direitos Tolidos Como crianças Mimadas Fazem birra Como assim Não posso ir à praia Ir ao shopping Mentem para si mesmos O Brasil Não está tão mal assim Se você olhar Os números certos Em mortes Por milhão Dizem eles Tem gente Muito pior E exclui os dados Que importam O Brasil Tem 3% Da população mundial Mas concentra 12% Das mortes No meio Desta semana Um de cada 3 mortes Por covid No mundo Era brasileiro O Brasil Parece Uma classe De educação Invantil Onde o professor Saiu E quem ficou Tomando conta Da sala Foi o líder Da turma Do fundão O bule agressivo Que tem raiva De todo mundo Esta coluna Deveria Deveria ser Deveria ser chamada Sobre ciência Chama-se afinal A hora da ciência Infelizmente A ciência Já não tem hora Nem vez No Brasil Dizem Que quando Doutor Que quando o Pedro II Chegou ao baile Da ilha fiscal Teria tropeçado E ao se Recompor Teria dito O monarca escorregou Mas a monarquia Não caiu Uma semana Depois Veio a proclamação Da república O presidente Jair Bolsonaro Disse que não Seria uma gripezinha Que iria derrubá-la Não Presidente A gripezinha Derrubou o país O senhor Segue dançando No baile Da ilha letal Dança sobre os mortos Do Brasil Então Senhora Presidente Esse Esse artigo Assinado Pela infectologista Natália Pasternak Merecia Como fiz Ser lido Nesse plenário Porque Representa Exatamente O baile Da ilha letal Que nós estamos vivendo Muito obrigado Próximo orador Escrito É o novo deputado Eleomar Coelho Vossa excelência Dispõe de 10 minutos O tempo regimental Pois não Deputada Deputada Tia Ju Eu havia me inscrito No grupo Às 12 horas E 38 minutos Só para ver Então Em que posição Que eu estou Porque na leitura Que Nobre deputada Célia Jordão Você será Pode ocupar A palavra aí No meu lugar Eu cedo Você Aqui está O deputado Eleomar Depois Charles Batista Samuel Malafaia Felipe Peixoto Valdeca Carreiro Mônica Francisco E Célia Jordão Eu cedo A minha vez Para a deputada Célia Jordão Se todos os demais Concordarem É a deputada Eleomar Coelho Pela gentileza Além de um grande poeta Esse homem maravilhoso E gentil Muito obrigada Deputada Uma boa tarde Senhora presidente Deputada Tia Ju Senhores deputados E deputadas Que ainda nos acompanham Aqui no plenário Agradecer também Aos colegas inscritos Pela concordância Da inversão Da ordem Da fala Aqueles que também Nos assistem Pela TV Alerje Canal de Youtube E demais redes sociais Dizer que Em tempos difíceis Como o que estamos vivendo Em momento algum Adotei a expressão Novo normal Porque entendo Que a situação Que todos nós Estamos enfrentando Não é de um novo normal Mas sim De uma absoluta Anormalidade Todos os dias Nós presenciamos A dor De pessoas próximas De famílias Com a perda De seus entes queridos Hoje mesmo Quero Prestar As minhas condolências Os meus sinceros Sentimentos A família Do ex-vereador De Angra dos Reis Tarcísio Reis Que também Veio a óbito Pelo Covid-19 Homem Homem Manso Pessoa De um coração Maravilhoso Que deixou Somente amigos Na sua história De vida E de trabalho Então eu quero Aqui dedicar Esse momento Para externar Meus sinceros Sentimentos A família Do ex-vereador Tarcísio Reis Do município De Angra dos Reis Falar da importância Nesse momento De tantas perdas De que se avance A questão Do movimento De vacinação Em todo o Brasil No estado Do Rio de Janeiro Para que nós Possamos efetivamente Alcançar O sonho De todos Que é a redução Dessa curva E certamente O efetivo Combate A essa doença Tão terrível Que mata Todos os dias E dizer Que é importante Dentro dessa construção Do protocolo De vacinação O mais rápido Possível Além das prioridades Além das pessoas Que têm comorbidades Que também Se avance Com a maior Feleridade A vacinação Dos profissionais Que estão Também Na linha de frente No atendimento Das pessoas Dos seres humanos Além dos profissionais Da saúde Também os profissionais De educação Agora há pouco Nós já falamos Da importância Que tem A abertura Da escola Não só Para as famílias Mas para as crianças Aqueles que estão Aqueles que estão No período Especialmente De alfabetização Porque é É um tempo Importantíssimo Nessa fase De vida É um momento Importantíssimo Na fase De vida Os profissionais Da educação Que também Tenham Que ser vacinados O maior Com a maior Celeridade possível Os da assistência Social Aqueles que estão Atendendo as famílias De vulnerabilidade Nós já aprovamos Também essa prioridade Nesta casa Além dos profissionais Da segurança Pública Que inclusive Eles também Estão aí Na linha de frente Auxiliando Nas medidas De restrição Também Solicitei Ao secretário De saúde Que dentro Deste segmento Dos profissionais Da segurança Pública Também possa Inserir A guarda Portuária Porque eles Também são Profissionais Considerados De segurança Pública E são Apenas 280 Profissionais Eles Integram O grupo Operacional Do sistema Único De segurança Pública Então Esses profissionais Assim como Outros Que lidam Na linha De frente Do atendimento A população Vulnerável E na segurança De todos nós No atendimento Das nossas crianças Que eles sejam De fato Vistos Com o cuidado Que tanto merecem Mas Eu venho Também A essa tribuna No dia de hoje Não só Para falar Da questão Da covid E das perdas Das famílias Mas Mesmo Dentro Desse momento De tanta Dificuldade E de tantas Coisas Tristes Que nós Presenciamos No nosso dia a dia Ainda é possível Presidente Tia Ju Falar De coisa Boa E é por isso Que venho Aqui Destacar E enaltecer O trabalho De profissionais Que fizeram E que fazem A diferença Em sua rotina Para aqueles Que dependem Deles Desde o início Da escrita Desta página De pandemia Que ainda Não viramos E eu estou Me referindo Aos nossos Educadores No ano De 2020 A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Em parceria Com a Undime Que é a União Nacional Dos Dirigentes Municipais De Educação E a Fundação Itaú Social Uniram-se Para lançar O Prêmio Educação Infantil Boas Práticas De Professores Durante a pandemia Visando impulsionar E lançar luz Sobre o trabalho Realizado Com crianças E famílias E formar Um banco De boas práticas Amplificando O alcance Das soluções O objetivo Desta premiação Da Fundação Maria Cecília Foi valorizar A educação Infantil E reconhecer A importância Dos professores Dessa área Fortalecendo A sua identidade Além de evidenciar As boas práticas Que estavam Sendo realizadas Com as crianças E suas famílias Nesse contexto Da Covid-19 E os impactos Sobre este grupo No total Mais de 700 Práticas De todo o Brasil Foram inscritas No dia 31 de março Semana passada A fundação Anunciou As 100 iniciativas Que se sagraram Vencedoras No estado Do Rio de Janeiro Seis projetos Foram vencedores Dos quais Quatro deles Foram desenvolvidos Por professoras Da minha cidade Angra dos Reis Sendo dois De unidades CEMEIS E duas Pré-escolas Eu gostaria De parabenizar Os trabalhos Conduzidos Especialmente Em 2020 Pela ex-secretária De educação De Angra dos Reis A professora Estela Salomão Que se aposentou E a sua coordenação De educação infantil Que ainda Continua No exercício Desta Da condução Né Desse segmento Também Parabenizar As diretoras Damiane Carme De Almeida Franco Da CEMEI Jair Landim Nádia Mara da Silva Da escola Municipal Brigadeiro Nóbrega Da Vila do Abraão Ia Grande Alcione Oginho Da Sete Escola Municipal Monsenhor Pinto De Carvalho Da Enseada Das Estrelas Ilha Grande E Valéria Dos Santos Rodrigues Da CEMEI Professora Deise Maria Da Silva Vieira Pela competente Condução Das unidades Escolares Sob a sua Responsabilidade E aplaudir Com muito orgulho A professora Ana Paula Cruz Cardial Coelho Representando A CEMEI Jair Landim Pelo projeto Memórias Afetivas Família E CEMEI De mãos dadas Nessa construção Positiva As professoras Michele Rocha Matias Eliane dos Santos Reis E Tatiana Mariano Pereira Brito Da escola Municipal Brigadeiro Nóbrega Pelo projeto Desafios Primeira semana De ciência E tecnologia Online 2020 Professora Tatiana Mariano Pereira Brito Pelo projeto Brincadeiras Em Família Professora Adriana Oliveira Santos Representando A equipe Da CEMEI Professora Deise Maria Da Silva Vieira Pelo projeto Pelo mundo Virtual Me conecto Ao CEMEI Merecidamente Premiadas Pela Fundação Maria Cecília Souto Que desde 2007 Elegeu A primeira Infância Como Como a Sua Causa E age Para transformar A vida Das crianças Do nascimento Até os Seis anos De idade Principalmente As mais Vulneráveis Abrindo Caminho Para um futuro Com mais Perspectivas E um país Com mais Equidade Para finalizar Gostaria de Ressaltar A imensa Importância Dessa fase Da vida A primeira Infância Eu Particularmente Iniciei Em agosto De 2019 Uma Pós-graduação Em primeira Infância Família E Adolescência Junto A Fundação Escola De Ensino Superior Do Ministério Público Que eu Não pude Finalizar Concluir Em função Das minhas Atividades Enquanto Secretária De Assistência Social De Angra Dos Reis E Justamente No período Da pandemia Onde nós Pegamos Um Um Período De Muita De muito Trabalho De muita Atividade Eu precisei Então Trancar A minha Matrícula Mas o Período De quase Um ano Que pude Cursar Me abriu Novos Horizontes Em relação E entendimento Em relação A essa Importante Fase Da vida Do ser Humano Chamada Primeira Infância E dizer Que a par Da legislação Federal Existente Sobre o Tema Eu também Protocolei Um projeto De lei De minha Autoria O PL 3712 De 2021 Publicado No diário Oficial No dia 25 de Fevereiro Deste ano Tratando Da política Da política Da primeira Infância No estado Do Rio De Janeiro E espero Trazer Para esse Tão Importante Tema O debate Entre todos Os atores Que possam Contribuir Para a construção De uma realidade Diferente E melhor Da que Hoje Vivemos Agradeço Aos colegas E a todos E uma Boa tarde Obrigada Presidente Tia Ju Agradeço Não só A mim Mas aos Seus colegas Que foram Democráticos E já De antemão Deputada Célia Jordão Lhe fazer o convite Para estar Conosco Na frente Parlamentar Da adoção E da primeira Infância Que nós Estaremos Reinstalando Novamente Nessa próxima Semana Já deixo O convite Para a Vossa Excelência Estar compondo Conosco Era um prazer Tia Ju O próximo Orador Escrita É o nobre Deputado Charles Batista Não se fazendo Presente O próximo Orador Escrita É o deputado Nobre Deputado Samuel Malafaia Vossa Excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Olá Presidente Tia Ju Como vai você? Bem Prazer Falar contigo Prazer Também Samu Saudade Que possamos Logo Em breve Passar Essa fase Deus quiser Muita saudade Quero cumprimentar Também Meus nobres E queridos Colegas Deputados Da Lede E a todos Que nos assistem Olha Eu quero Me reportar O assunto Dos cultos Presenciais Fazer Um resumo Pra Clamar A todos Que possamos Orar Pra que Deus Possa dirigir Esses Onzes Mises Top Do nosso País Pra votarem Reafirmarem Aquilo que a Constituição Garante Que é a liberdade De culto Religioso No início Dessa crise Nós aprovamos Na ALERG A lei 9012 De setembro Do ano passado Que autoriza A realização Dos cultos Presenciais Nas igrejas E tempos De todas As religiões No estado Do Rio de Janeiro Durante esse Período De pandemia Até o mês De março De 2021 22 Das 26 Capitais Do estado De estado Capitais de estado Já dispunham De decretos Que liberavam O funcionamento De cultos E missas Presenciais Nas igrejas Nos tempos Na véspera Da páscoa O ministro Cássio Nunes Marques Do Supremo Tribunal Federal Liberou A realização Dos cultos Presenciais Em todo o Brasil Essa autorização Sem dúvida Reforça Um dos direitos Fundamentais Expresso Claramente Na nossa Constituição Que é A liberdade Religiosa Não resta Dúvida Que o serviço Espiritual Que as igrejas Oferecem As pessoas Que vão buscar Apoio Que vão buscar Ajuda Tem sido Fundamental Psicologicamente Falando E espiritualmente Principalmente Porque as famílias Elas Perdendo Entes queridos Ficam Desnorteadas Desamparadas Tristes E vão A igreja Normalmente Para que a gente Possa orar Para que a gente Possa Dar uma palavra De conforto Fazer um carinho Insubstituível Para os que perderam Mas que ameniza Um pouco A dor Daí É fundamental O serviço Religioso E desde a primeira Autorização Os cultos Vêm sendo Realizados Com total Obediência Às medidas De segurança Exigidas Pelas autoridades Sanitárias E nós sabemos Quais são Por exemplo O número De fiéis Não ultrapassaria A capacidade Entre 30 E 50% De lotação Sendo que agora O ministro Estabeleceu Que seja De apenas 25% É obedecido Afastamento De dois metros Ou mais Entre as pessoas A temperatura Da gente É medida Na entrada Na entrada Do local Onde tem o culto Há disponibilidade De álcool gel Na entrada E internamente Nas salas Banheiros Em todo lugar Todo mundo É obrigado A usar máscara Em todo lugar Transitando No pátio Dentro da igreja Em todas as salas O ambiente Sempre Se procura Que seja Bem ventilado E a gente Não Permite aglomerações Ora Os pastores Eles têm A maior responsabilidade Em serem Exemplo Do cumprimento Das leis Estabelecidas E acreditem Tem prestado Uma grande ajuda A nossa população Nesse momento Tão difícil Da nossa vida Agora Aconteceu Um fato Interessante Nesses Governo De São Paulo No dia 5 Do corrente mês Decretou A proibição Das atividades Religiosas No tempo Dos tempos Um partido Político Então Entrou Entrou Com a liminar Contra Essa proibição O ministro Que estava De plantão O ministro Gilmar Mendes Negou A liminar Mantendo A proibição Solicitada Pelo governador Pelo governador De São Paulo E indo Contra A determinação Do colega Dele O ministro Nunes Marques Que tinha Liberado Os clubes Ora O assunto Então Foi parar Na mão Do presidente Fux Que vai ter Que resolver No plenário Do Supremo E isso Está para Acontecer Agora Na quarta-feira Próximo Agora Dia 7 Onde Quando Os 11 Ministros Do STF Estarão Voltando No sentido De permitir Ou proibir As igrejas De oferecerem Esse suporte Tão importante A população Que são Os cultos Presenciais E ninguém É obrigado A ir ao culto Eu por exemplo Que já tenho Uma idade Eu não Tenho ido Frequentemente Pessoas Que tem doença Também Estão assistindo Pelos canais Pelo computador Pela Outros meios De comunicação Então Vai aquela pessoa Que Realmente Precisa E quer ir E tem que seguir Essas orientações Sanitárias Bom Agora Nesse Nesse Nessa próxima Quarta-feira E até lá Nós vamos torcer Para que o Bom senso Conduza Os 11 Ministros Acatarem O que está Explicitado Claramente Na Constituição Federal E que foi Estabelecido Pelo Congresso Nacional Como a vontade Soberana Do povo Brasileiro Onze Retroceda Bom senso Dirija Proclama Proclama Neste Momento Vamos Nessa esperança Valeu O próximo orador Escrito É o nobre deputado Felipe Peixoto Com a excelência Dispõe de dez Minutos No tempo Regimental Presidente do povo Presidente do povo Que nos acompanha Que nos acompanha Fisicamente Aqui presente Na nossa plenária Cumprimentar A todos Que nos assistem Pela TV Alerje Eu gostaria De compartilhar No dia de hoje Um tema Que não está relacionado A questão da Covid Diretamente Tenho utilizado Aquela tribuna Para colocar As minhas Opiniões Defender As minhas Ideias Tenho Feito também Através das redes Sociais Ontem Inclusive Fiz uma live Onde me posicionei Sobre esse assunto Mas eu gostaria De colocar Um outro tema Que tem uma relação Indireta Com a questão Da pandemia Mas tem uma ligação Direta Com a questão Da saúde pública Que é o tema Do saneamento Básico Mais cedo Ao longo Da reunião Do Colégio Líderes Vi algumas Discussões De alguns deputados Que vieram Se colocar Contrário Ao modelo Que o governo Do estado Pretende Licitar No final do mês Temos dois decretos Legislativos Que serão apreciados Essa semana Um de autoria Do presidente Outro do deputado Dos Paulo Corrêa da Rocha Que tem como objetivo Suspender Esse processo Que está Em andamento Compreendo Perfeitamente A questão Política Do ponto de vista Da necessidade Dessa Assembleia Dar uma resposta Ao governo federal A respeito Da condução Desse processo Digo isso Porque Todo o processo De negociação Que foi feito Entre o governo Do estado E o governo federal Que permitiu O estado Do Rio de Janeiro Conseguiu Os financiamentos Necessários Suspender O pagamento Da sua dívida O sistema De recuperação fiscal Aprovado No governo anterior Essa Assembleia Precisa Colocar na mesa E chamar novamente O governo federal Para poder fazer O diálogo Mas muito Me preocupa Com relação A suspensão Da licitação Que está marcada Para o final Desse mês Esse tema De saneamento E modelo De concessão De água de esgoto É um tema Que eu me aprofundei Ao longo Da minha vida Não só no parlamento Mas também Na minha vida acadêmica Minha monografia De conclusão De graduação Na Universidade Federal Fluminense Que teve Como professor Oretador Mestre De administração Pública Professor Cláudio Gurgel Se debruçou Em estudar O modelo De concessão De água de esgoto Do município Que eu nasci Do município Que eu moro Do município Que eu fui vereador Que é o município De Niterói E fiz ali Um modelo comparativo Entre o que foi Feito na cidade De Niterói Com outros modelos De outras cidades Do estado Do Rio de Janeiro Especialmente Fazendo uma comparação Entre o modelo De concessão Feito pelo governo Do estado No meu modo de ver De forma equivocada Na região Dos lagos De Niterói Na região dos lagos Do estado Do Rio de Janeiro Importante registrar Que o modelo De concessão Que foi efetuado Pelo governo Do estado Na região Dos lagos Tinha como premissa Não uma política De investimento Na área Do saneamento E hoje Essa região Sofre até hoje Com a poluição Das suas lagoas Das suas praias E com a falta De água Especialmente No período Do verão Ali naquele momento O governo Só tinha O único interesse Arrecadar recursos Para financiamento Do seu estado Diferente Do modelo De Niterói Que exigiu Uma outorga Inicial Zerada E a partir De algum momento Da concessão Uma outorga Pequena O modelo De concessão De água De Niterói Foi baseado Na premissa De investimentos Robustos Na área Do saneamento E aí Eu convido Os novos deputados E a todos Que nos assistem Para entrar No Trata Brasil Pegar os indicadores De saneamento Pelo site Do BGE E ver Os avanços Que Niterói Teve Na área Do saneamento Básico Hoje Nós temos 100% De água Para as pessoas Que vivem na cidade Nós vamos Em breve Atingir O percentual De 100% De coleta E tratamento De esgoto Em Niterói E aqui Eu quero recordar A ousadia Que teve O município Enfrentando Grupos Secretários Que eram Contrários A esse modelo De concessão Que permitiu Que o município Pudesse fazer A concessão Do seu sistema De água De esgoto Lembrando Aqui Algo que eu Sempre defendia Que a titularidade Do serviço De água De esgoto Pertence ao município Mais recentemente No ano passado Com aprovação Do marco Do saneamento Isso ficou Muito claro Nas regiões Metropolitanas Trazendo Essa discussão Para o conjunto Dos municípios Das regiões Metropolitanas E esse modelo Que o governo Está propondo Agora Reconhece Essa titularidade Dos municípios E é fundamental Esse reconhecimento E aqui Eu quero recordar De um fato Muito interessante Que foi a discussão Do convencimento Partidário Em que o ex-prefeito Jorge Roberto Silveira Teve que fazer Junto ao conselho Político Do PDT Presidido Nada mais Nada menos Por Leonel de Moura Brizola Tendo em vista As resistências internas Dentro da estrutura Partidária Ao modelo Que o interior Gostaria de implementar E depois De uma longa reunião Como o Brizola Sempre realizava O Jorge Defendendo ali A modelagem De concessão De arro de esgoto Não se falava ali De privatização De serviços E sim concessão Onde No final Da concessão Todos os investimentos Realizados Passariam Para Para a mão Do município O ex-governador Brizola No final da reunião Chegou e falou O seguinte Jorginho Eu tenho que Concordar Se você Como prefeito Exigia da CEDAI O plano de investimentos E esse plano de investimentos Não era atendido Se você Como poder Concedente Reivindicava Investimentos Na sua cidade Que os buracos Que a CEDAI Fazia Fossem Tampados E a CEDAI Não respeitava O poder Concedente Eu quando fui Governador Por duas vezes Também não conseguia Mandar na CEDAI E o que eu quero Concluir Com essa intervenção E com essa fala Dizer Que é fundamental Para o Rio de Janeiro A concessão Dos serviços De água De esgoto Não quero dizer Aqui que o modelo Que está sendo proposto Pelo governo do estado Seja o modelo ideal Eu tenho minhas críticas Mas esse modelo E essa concessão Que está colocada Hoje Em discussão Tem duas questões Fundamentais A primeira questão São os avanços Na área ambiental No saneamento Das nossas lagoas Das nossas praias E trazer Saúde Para as pessoas Que vivem Nas comunidades E nas cidades Que hoje Não tem acesso A uma água De qualidade Como a população Do Rio de Janeiro Tem sofrido E como tem sofrido Nos últimos anos Uma universalização Garantindo Que o esgoto E a água Cheguem para as pessoas Que mais precisam Em pleno século XXI Tem pessoas Que não tem água Encarnada Nas suas casas Presidente Então é fundamental Que a gente Consiga avançar Não só do ponto De vista ambiental Não só do ponto De vista Que o Estado Pode arrecadar E ajudar No programa De reinvestimento No próprio Estado Mas principalmente Com os investimentos Que vão ser executados Pelo setor privado E que vão permitir Uma geração De emprego E renda Nesse momento Difícil Que a gente vive No nosso país E no nosso Estado Nada mais Pode gerar Tanto emprego Como a construção Civil E o volume De obras Que a gente vai ter Nos próximos anos Pode Alavancar Pode não Tenho certeza Que irá alavancar Os empregos No nosso Estado Então por isso Presidente Eu gostaria De pronunciar aqui Não estive aqui No parlamento Nos dois primeiros anos Dessa legislatura Onde foi discutida Essa questão da CEDAI Mas gostaria De dizer aqui Que eu Particularmente Acredito E defendo O modelo De concessão Resguardando A CEDAI Como produtora De água Porque a água É um bem Essencial É um bem Estratégico E esse sim Deve concentrar-se Na mão do Estado Mas a Distribuição Dessa água A coleta E tratamento Desse esgoto Pode E deve ser Concedido Para quem Sabe fazer Para quem Tem capacidade De investimento Para a gente Azerar esse passivo Ambiental E social Gigantesco Que tem Nosso país E nosso Estado De Janeiro Muito obrigado Presidente Próximo orador Escrito É o nome Deputado Valdeque Carneiro Vossa Excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Deputada Tia Ju Que preside Este expediente Final Senhoras Deputadas Senhores Deputados Especial Deputado Filipe Peixoto Presente Ainda Em plenário Cidadãs E cidadãos Que nos assistem Pela TV Alerje Que nos seguem Pelas redes Sociais Imprensa E trabalhadores E trabalhadoras Desta casa Deputada Tia Ju No mês De fevereiro Não me recordo A data Precisa Mas no mês De fevereiro Do ano De 2015 Na primeira Semana Da legislatura Que então Começava Legislatura Em que nós Estreamos Vossa Excelência E eu Aqui no Parlamento Estadual Eu assumi Esta tribuna Logo Na primeira Semana Para Por assim Dizer Me apresentar E assumi A tribuna Afirmando A minha Condição Permanente Que não é A condição De parlamentar A minha Condição De professor De professor Com muito orgulho Professor Da faculdade De educação E do programa De pós-graduação Em educação Da Universidade Federal Fluminense Onde eu ingressei Por concurso público Em primeiro de agosto De 1990 Portanto Há 30 anos E é nesta condição De professor Que eu hoje Assumo Esta tribuna Como faço Praticamente Diariamente Durante As nossas Sessões plenárias Para Me manifestar E defender O projeto De lei Que apresentei Nesta casa Na data De ontem Que fixa Critérios Para a Vedação De atividades Educacionais Presenciais Durante Epidemias Endemias E pandemias Durante O dia de hoje Nos debates Que nós travamos Eu já presidi Uma audiência Pública De manhã Em seguida Estivemos No colégio De líderes E agora Atravessamos Quatro Sessões plenárias Consecutivas Com ordens Do dia Durante Esses debates De hoje Alguns elementos Relevantes Merecem Aqui Recuperação Agora há pouco O deputado Luiz Paulo Durante O expediente Final Citou O impactante Artigo Da cientista Natália Pasternak Entre os dados Que esse Que esse patrimônio Que esse orgulho Da ciência brasileira Que a Natália Pasternak Traz em seu artigo Está esse dado Absolutamente Aterrorizante O Brasil Representa 3% 3% Da população Mundial Mas Representa 12% Das mortes Por covid Em todo o mundo A Taxa de risco De óbito Por covid No Brasil É mais de Três vezes Superior Do que a média Mundial O Rio de Janeiro Para falar Do nosso estado Tem a maior Taxa De letalidade Por covid Entre todos Os estados Da federação Confrontando A população Do estado Com Perdão Confrontando o número De óbitos No estado Com a população Desse mesmo estado Ora A gente poderia continuar Declinando aqui Vários indicadores Que colocam O Brasil E o Rio de Janeiro Numa situação Gravíssima E por enquanto No curto e médio prazos Sem horizonte De superação Porque nós temos Em primeiro lugar E eu não vou falar Sobre isso Nesse discurso Já falei várias vezes Mas hoje não é o foco Nós temos Um absoluto desgoverno Na esfera federal O Brasil Não foi capaz O governo federal Não foi capaz De coordenar Um plano nacional De imunização Não foi capaz Nós temos Uma campanha De vacinação Que se arrasta Nós temos Um colapso Nas redes hospitalares Do setor público Tia Ju E do setor privado Público e privado Nós já temos Independentemente Da pandemia Isso não Não se alterou Ao contrário Nós já temos Um quadro De muitas dificuldades Se não Perto do colapso Em relação Aos nossos Sistemas Públicos De transporte Aqui no Rio de Janeiro Nós passamos Já faz mais de um ano Que os principais Jornais televisivos Por exemplo Pelo menos uma vez Por semana Retratam situações Dificílimas No BRT No trem É um colapso Evidente Mesmo com a pandemia Não foi possível Desenvolver uma Uma metodologia Um dispositivo Que protegesse Minimamente As pessoas Que seguiram Trabalhando Se deslocando Usando o transporte Público Ora Nesse quadro O projeto Que apresentei É antes De mais nada Uma tentativa De Organizar A desordem Porque Se tem uma coisa Que Não podia Estar acontecendo Além da própria Pandemia É a população E a sociedade Não saber Exatamente Que determinação Cumprir Que ordem Seguir Que diretriz Deve ser observada Que nós temos De tudo Temos Desde governos Que abrem A guarda E agem Como se a pandemia Não estivesse acontecendo É o caso Por exemplo Da administração Municipal De Duque de Caxias E tem outros Governos Que tem posições Mais restritivas Mais duras No enfrentamento A pandemia Aí um município Permite isso Outro município Não permite aquilo Aí o Estado Vem e não permite Aquilo outro Aí tem uma Ação judicial Aí tem uma Eliminar Aí caça-se Eliminar Ou seja Então eu acho Então eu acho Que é preciso Isso já é Complexo No sistema Federativo Brasileiro De modo Geral Com a Pandemia E com a Necessidade De tomada De decisões Graves E rápidas E urgentes Esse quadro Se agravou Por isso Apresentei um Projeto Antes de mais Nada Para inscrever Na legislação Estadual Um critério Um critério Que seja Econime E aplicável Ao conjunto Dos 92 municípios Do Estado Do Rio de Janeiro Em relação Ao funcionamento Das atividades Educacionais Presenciais Em escolas Públicas Ou em escolas Particulares E esse Critério Só poderia Partir Esse critério Uniforme Deputado Luiz Paulo Só poderia Partir De um Marco Digamos Que deve ser Observado Por todos Que é o Acompanhamento Da curva Epidemiológica E nós Temos um Sistema Elaborado E divulgado Pela autoridade Sanitária Estadual Principal Que é a Secretaria De Estado De Saúde Que é o Sistema De bandeiras Que é o Sistema De bandeiras Que se Diferenciam Segundo Sua Coloração Em função Do grau De risco Num determinado Momento Bandeira roxa Risco Muito Alto Bandeira Vermelha Risco Alto Bandeira Laranja Risco Moderado Bandeira Amarela Risco Baixo Bandeira Verde Risco Muito Baixo Ora Esse é um Parâmetro Comum E que como Isso se altera Periodicamente É por isso Que a Secretaria De Estado De Saúde Divulga Periodicamente Um novo Um novo Ciclo De bandeiras Porque um Determinado Município Pode estar Num quadro Roxo Num determinado Período E 15 dias Depois Pode ter Até melhorado Ou vice-versa O município Pode estar Com o quadro Com a bandeira Laranja E 15 dias Depois Pode estar Com a bandeira Vermelha Ou roxa Então O primeiro Parâmetro É esse Então Na nossa Proposta No nosso Projeto Que eu quero Aqui defender Os municípios Os municípios Que estiverem Segundo dados Oficiais Da Autoridade Sanitária Estadual Que é comum A todos Que divulga Esse mapeamento Para todos Os municípios Fluminenses Os municípios Que estiverem Bandeira Vermelha Ou bandeira Roxa Ou seja Risco alto E risco Muito alto Precisam Adotar O máximo De restrições Porque a falta De percepção Do risco Agrava A situação Da pandemia Não compreender Não perceber Fazer pouco Caso Depreciar Minimizar O grau De risco É uma situação Muito perturbadora E problemática Por isso Bandeira Vermelha E bandeira Roxa Maiores Restrições E na nossa Proposta Não há Funcionamento De escolas Não há Funcionamento De escolas Porque Escola Pressupõe Inevitavelmente Inevitavelmente Pressupõe Trocas Encontros Processos De socialização Pequenos Coletivos Que se aproximam Que se agrupam Essa é a vida Cotidiana Na escola E vossa excelência Conhece essa pauta Conhece Essa área Então Não há Funcionamento Cotidiano De uma escola Sem que haja Também Como parte Do processo Cotidiano Como parte Do trabalho Pedagógico Cotidiano Pequenos Momentos De agrupamento De reuniões De conversas Então Não é possível Admitir Que comunidades Educacionais Escolares Estudantes Profissionais De educação E seus familiares Sejam submetidos A uma verdadeira Roleta russa Se a curva Epidemiológica Daquele território Daquele município Indica risco alto Ou muito alto Até porque Por mais que houvesse Por mais que houvesse O máximo De rigor E o máximo De investimentos Nos protocolos De sanitização Nos protocolos De higienização Pessoal Ainda assim A escola Não é Uma ilha Os profissionais De educação E os estudantes Circulam Para chegar A escola Se deslocam E nesse deslocamento Se encontram Com outras pessoas Usam transporte público Multiplicam A circulação De pessoas Nas ruas Em função Da dinâmica escolar Ou a gente Não acha E faz comentários Nós fazemos comentários Quando tem período De recesso escolar Ou de férias O trânsito melhora A circulação Os ônibus Com mais vazia Claro Porque o impacto Da volumosa População escolar Sobre a vida cotidiana Das cidades Do transporte público É evidente Por isso que não dá Para enfrentar A pandemia Levando em conta O contexto O funcionamento Das escolas Apenas pensando No interior Das escolas Que por mais Que a escola Seja um primor Um primor No cumprimento Das medidas De higienização De isolamento social Ainda assim As comunidades escolares Estarão Em contato Com outras populações Com outras pessoas Do transcurso Escola-casa Escola-trabalho Cada trabalho Casa-escola Trabalho-escola Então Por isso Apresentei essa proposta Essa proposta Que disciplina No estado do Rio de Janeiro Para todos os municípios Esse parâmetro E esse critério Se os municípios Segundo Segundo O mapa epidemiológico Divulgado pela Autoridade Sanitária Estadual Não estiver em bandeira Vermelha e bandeira roxa Perfeitamente Podemos retomar As atividades Presenciais Nas escolas Observadas Observada a imunização Dos profissionais Da educação Já aprovamos Lei aqui sobre isso Observado o cumprimento Dos protocolos sanitários Aí sim É um outro cenário Por isso Eu quero aqui Defender De maneira muito clara De maneira muito Muito segura De que não é possível Deputada Renata Souza Fazer o que eu chamo De roleta russa Com profissionais De educação Com estudantes Com suas famílias Em municípios Em que a curva epidemiológica Aponta Grau de risco alto Ou muito alto Isso é Inaceitável Isso é inaceitável Isso é Na verdade É uma É uma patologia social Só pode ser Eu vejo aqui Depoimentos e defesas Independentemente Da situação da pandemia No município Não podemos fazer Circular as pessoas Nós temos Que Inibir Ao máximo Ao máximo A circulação de pessoas E concentrar O menos possível Pessoas Em ambientes Como são as escolas Que são feitas Necessariamente De interação De encontro De camaradagem De trocas de afetos Enfim Então Eu quero aqui dizer Quero pedir o apoio Dos deputados e deputadas Para o debate Sobre esse projeto Temos que ter Um padrão comum Um critério comum Para todos os municípios Do Rio de Janeiro Para todas as escolas Públicas Ou particulares E esse critério Tem que partir Da análise Do mapa epidemiológico Divulgado Pela autoridade sanitária Estadual Que é a Secretaria De Estado de Saúde E aí se houver Algum tipo de divergência Que aí o município O prefeito Editou um decreto Ou o secretário de educação Baixou uma portaria Se houver alguma colisão Isso o próprio Supremo Tribunal Federal Já disciplinou Quando houver Quando houver Divergência Entre atos normativos Diferentes De instâncias Ou esferas De poder diferentes Que prevaleça O ato normativo Que impõe As normas Mais restritivas Pessoal O Brasil é a capital Mundial da pandemia O Brasil é o epicentro Da pandemia Ou a gente Toma medidas Duras Drásticas E evitando Aglomeração de pessoas Em ambientes Que são necessariamente Feitos de aglomeração Como é o caso da escola Ou a gente vai ver Esse quadro piorar E muito No próximo período Por isso eu quero aqui Defender o meu projeto Aberto ao debate Ao bom debate Que essa casa Pode e sabe fazer Mas eu considero Um absurdo Considero um equívoco Uma temeridade Colocar profissionais De educação Estudantes E suas respectivas famílias Em risco Sobretudo Nos municípios Em que o risco É alto Ou muito alto E não sou eu Que estou dizendo Não é a escola Que está dizendo É a própria autoridade Sanitária estadual Por isso faço aqui Essa primeira discussão O projeto entrará em pauta Em algum momento Eu quero que os deputados Deputados Se debrucem sobre ele Façam as emendas Mas a gente precisa dizer Uma palavra clara E organizar a sociedade Não dá para as famílias Ficarem sem saber O que vai fazer Um dia pode Outro dia não pode Pode assim Pode assado Tem que ter um padrão E o padrão tem que levar em conta O valor essencial E esse valor essencial É a vida das pessoas Não há nenhum valor Não há nenhum valor Que possa se impor A preservação da saúde E da vida Das comunidades escolares E das pessoas De modo geral Muito obrigado Próximo orador escrito É a nova deputada Mônica Francisco Não se fazendo presente Próximo orador escrito É o nobre deputado Eleomar Coelho Não havendo mais oradores Escrito A presidência Encerra a presente sessão Mônica Francisco Mônica Francisco